É uma entrega simbólica. Alguns equipamentos já estavam sendo utilizados, outros chegaram hoje e alguns estão a caminho. Até a próxima semana, nós já esperamos contar com todos eles. É para a população, para servir a população e o nosso objetivo é sempre estar trazendo melhorias para o nosso usuário que tanto precisa. Agora, secretário, sem contar que esses equipamentos vão atender não só o PSF1, mas todos os PSFs aqui do nosso município. Sim, nós compramos para todas as unidades de saúde. Foi um investimento que nós fizemos há algum tempo, já estávamos procurando fazer essa aquisição e que deu certo nesse período. Bom, secretário, quem ganha com todos esses equipamentos que chegam hoje aqui no nosso município através dessa entrega simbólica, sem dúvida, é a população do nosso município? Sim, a intenção da gestão é sempre essa, né? É trabalhar com qualidade, trazer melhor estrutura para o usuário do SUS, onde nós conseguimos, neste momento, comprar dois notebooks, né? Para cada unidade de saúde, lembrando que toda essa aquisição foram para os três PSFs. São balanças digitais, adulto e infantil, maca ginecológica, aparelhos de ar-condicionado, lixeiras, aparelhos de inalação. Então, a gente está sempre buscando esse melhor acesso, melhor equipamento, para que o atendimento seja de melhor qualidade. Como você disse, sem saúde não se faz nada. Então, nós temos hoje, juntamente com a equipe, o nosso secretário Domingos, a Reila e todos os funcionários profissionais da saúde, vem fazendo esse trabalho maravilhoso. Aqui nós estamos na unidade 1, PSF 1, que é essa casa que nós alugamos agora, porque vamos partir para essas reformas, para quê? Para dar mais qualidade para os nossos profissionais trabalharem e atender bem a população de Alto Garça na saúde. Então, vem chegando vários equipamentos para os três PSFs, centro de reabilitação, PA. Então, isso é tudo investimento que a gente faz com dinheiro público. É isso que a gente tem que prestar conta para a população nossa, que saber que cada centavo, cada coisa que a gente investe é para a melhoria da saúde, esporte, seja nas estradas, seja em qualquer secretaria, né? Que a gente precisa valorizar um dinheiro público. Então, está aqui, o Domingos vem juntamente com a sua equipe fazendo esse trabalho com responsabilidade, né? E isso que a gente fica feliz, é de estar hoje equipando para futuramente dar essa melhor qualidade para todo o povo de Alto Garça na nossa saúde. Um motivo de alegria muito grande, né? De realização mesmo, por conta desses equipamentos. Então, assim, a gente sabe que as coisas com o tempo, né? Vão ficando com o uso, né? O desgaste que tem. Então, quando a gente consegue equipar uma unidade com equipamentos novos, isso é uma satisfação muito grande. Por quê? Quem usa é a população. Então, se a população chega num espaço que tem todos esses equipamentos novos, né? Se sente melhor, né? Então, assim, isso para nós é muito importante. E, claro, né? É uma prioridade, sim, nossa saúde, para que sempre mantemos esses atendimentos da melhor qualidade. Então, a gente fica muito feliz que está conseguindo realizar isso, né? Através do secretário Domingos, a equipe dele, a Reila, que é responsável pelos PSFs. Então, e, claro, isso a gente sempre acaba estendendo a todos os secretários, porque é um conjunto, né? É uma equipe unida para conseguir realizar a compra até chegar na unidade. É uma equipe unida para conseguir realizar a compra até chegar na unidade.